Rapaziada do céu, hoje mano, vem aqui de Porsche, no shopping, correr, porque velho, eu vou comprar um iPhone pra minha mãe, isso mesmo, esse iPhone aqui ó, ela que me deu, pra quem tá assistindo os vídeos no canal, sabe que eu passei por cima do meu iPhone, é, fazendo drift, eu esqueci, tipo assim, tá ligado, e eu saí, caí no chão, passei por cima, quebrou a tela, quebrou tudo, eu vou ainda tentar arrumar, só que por enquanto eu tô sem celular, minha mãe me deu o dela pra mim, e ela ficou sem, ela ficou sem celular, tá ligado, ela tá com bem ruizinho, e ela ser justa, minha mãe pegar o celular dela e me dar, então mano, eu vou comprar um iPhone novo na caixa, um iPhone 11, pra dar pra ela, tipo de presente, então vou agora no shopping comprar esse iPhone, e de noite, provavelmente daqui a pouco, de noite, sei lá, eu vou levar lá na casa dela, de surpresa, tá ligado, o Rê, você acha que ela vai curtir, mano, na moral, é um iPhonezão, na caixa, lacrado. Mas você tem que dar um iPhone a altura, né mano, ela te deu um monstro. Não, ela me deu um iPhone 11 Pro, tá ligado? Que cor que ela te deu mesmo? Ela me deu o preto. Você tem que catar agora uma cor que combina mais que ela, não tem dente. É, um branco, um nervosão. Branco, aquele vermelho. Nossa, eu também acho. Mas aqui no shopping, que nós vamos ver se você vai pagar uma paulada, vamos ver, bora? Bora. É, mano, eu tava com receio de gastar esse dinheiro agora, porque eu queria arrumar meu celular, só que, tipo, se fosse pra mim, eu não gastaria, mas é pra minha mãe, eu vou gastar, mano, é isso que eu tô falando, tá ligado? Bom, sem mais enrolação, vamos partir, vamos comprar o iPhone dela, porque sério, mano, minha mãe merece demais. Eu fiquei surpreso quando ela fez esse gesto pra mim, sério. Bom, já entramos aqui no shopping, tá meio vaziozão, né, Rê? Nego, eu sei onde compra aqui uns iPhones. Não vai ser barato, porque o iPhone, eu acho que você quer, não vai ser barato. É, cara, é 11. Mas eu sei... É, vai ser 11, você vai dar? Então vem comigo, vamos lá. Mano, vamos lá. É lá na frente? Eu não sei se vai poder filmar lá na loja, mas vamos, vamos lá. Fechou. Rapaziada, saímos já do shopping e olha o que eu tenho atrás da minha mão, mano. Olha isso aqui. Comprei, mano. Eu que escolhi a cor. Achou. Mano, a gente foi a umas três lojas aqui no shopping, tá ligado? Esse aqui é de 128 gigas, rapaziada. Mano, a gente achou o vermelho. Eu acho que só que eu tinha na loja, porque o Zé é tudo 64. Verdade, velho. Gente, compramos aqui o iPhone da minha mãe. Infelizmente, não consegui gravar nada, nada, nada lá dentro, porque... Mano, não pode gravar dentro do shopping e o bagulho é louco. Mano, o importante tá na minha mão. Lacrado, rapaziada. Lacrado na caixa. Minha mãe vai ganhar um iPhone novo. Mano, minha mãe merece, velho. Daí ela fez um vídeo surpresa pra mim, dando o iPhone dela pra mim. Mano, tá aqui o iPhonezão. Rezinho. E aí, blogueirinho. Rapaziada, sem a cara, eu tô muito feliz, mano. Porque se eu fosse comprar um iPhone pra mim, eu estaria muito feliz já, porque eu estaria comprando um iPhone pra mim. Só que é pra minha mãe, mano. Tá ligado? Imagina você dando iPhonezão pra sua mãe. Mano, na moral, ela merece demais. Demais, demais. Ai, mano. Tô feliz. Parcelei. 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 Porcelana. Paguei sim, não. Foi diário. É, aham. Do cartão da loja. É, foi mesmo, galera. Foi. É mentira dele. Parcelei três vezes, que tava caro. Foi R$4.500. É? É mesmo, sou... Débito, hã? Que débito, o quê? Foi R$2,6. Não, achei que foi. É, creio que ele tava lá na tua loja comprando roupa. Calça de R$350. O quê? Calça pra calça. Nunca comprei uma calça desse preço, Léo. Isso aí. Tô zoio. Mano, vamos partir. E daqui a pouco, eu vou lá levar o presente pra minha mãe. Então, mano, vamos partir pra casa. Vou mostrar pros moleque que eu comprei um iPhonezão. E depois eu vou levar pra minha mãe. Tá ligado? Rápido demais. Mano, que reduzida do Porsche, véi. Na moral. A CMTU aí, véi. É duro. Gente do céu. Eu fui lá no shopping. E olha o que eu comprei com a minha mãe. Comprei. E olha quantos de ganha é. R$50 só? Olha atrás, né? É atrás, aqui, ó. R$128. R$128. Topzica da palavra, né? Mano, eu não acreditei que minha mãe fez isso por mim. Você tava aqui, você viu. Ela pegou a minha câmera, Renan. Ela pegou a minha câmera, começou o vídeo pra mim. Mano, fez mó armada. Me enganou colocando um celular velho lá dentro. E o celular velho era o dela. E ela tava me dando o dela pra mim. Agora você vai dar um pra ela agora. Mano, lacrado, véi. E esse vermelho aqui, a gente achou lá numa loja. E o Renato que foi nessa loja. É difícil de achar, né, mano? É, o vermelho é difícil, véi. Ah, mas que bom, ela vai gostar. Eu preciso dar um pro meu irmão, tadinha. Ela tem um 5S. Vixe, Maria. Mano, na moral, eu destruí o meu, minha mãe me deu o dela. E agora eu vou dar um na caixa pra ela. E tipo assim... Vários vídeos. Você amém? É, o vídeo não paga isso aqui. Mas é isso que eu falei. Se fosse pra mim, fosse pra mim, eu não compraria. Mas é pra minha mãe, mano. Pra minha mãe eu compro, tá ligado? Tipo, se fosse pra vocês, compraria? Não. Se fosse pra sua mãe, pra sua irmã, você não compraria? É, eu tô pensando em comprar um já, mano. Então. Nada que vai... Precisa. Eles não sabem, né, tipo... Sua mãe ainda trabalha com o celular e tudo. Aham. Mas, tipo assim, eles não vão por conta própria comprar o celular pra eles, mano. Não, porque se fosse pra mim, eu não compraria. E também, se fosse pra eles, eles não comprariam. Entendeu? Fica aí, gente. Comprei pra minha mãe. Comprou? Não merece. Ela te deu o dela, não foi? Aham. Caraca, mano. Não, comprei pra ela o novo na caixa. Nossa, o vermelhinho, mano. Tira, é o mais lindo, eu acho. É o mais bonito mesmo. Isso é mais tipo assim, não sei, mas... Vermelho, tipo, coração de mãe, sabe? Isso, vai combinar. Nossa, que lindo, mano. Mano, na moral, eu vou entregar pra ela agora. Parabéns, tia. Sério mesmo, que é um celular nervoso. Sim, na moral. Eu vou lá levar pra ela, então. A mãe tá aqui ou é aqui? Não, eu vou levar. Ah, você vai gostar, hein? Vai. É, gente, mano, não comprei o iPhone. Não vou abrir pra mostrar pra vocês. Vou levar lá pra ela. Ela que vai abrir. Ela que... Mano, novo na caixa, tá ligado? Vou só fazer algumas coisinhas aqui em casa. Comer alguma coisa. Nego, vai lá, eu sei que a Nina vai gostar. Ela... Ela trabalha com celular, mano. Então ela vai gostar. Não é que ela olhar assim. Não, Iota, ela tem um iPod... Eu dei um iPod pra ela. Aí ela falou assim... Ela falou assim... Nossa, agora eu vou estar sem iPod porque só funciona com celular. E agora vai ter... Agora vai ter tudo. Ela vai ter a sensação de abrir. É, ela vai... Mano, não, não, não abre não. Não abre não. Não abre. Mano, minha mãe vai ter a sensação de abrir tudo, tá ligado? Mano, vou partir pra casa da minha mãe. Dar esse mega iPhone pra ela. Então, tomara como é que ela goste. Bom, rapaziada. Já estamos aqui no outro dia. Seguinte, vim trazer o iPhone aqui pra minha mãe. Ontem à noite não deu, tá ligado? Acabei de chegar aqui já, velho. Vai ser uma surpresa do nada, tá ligado? E como eu não tenho buzina, vai do método tradicional mesmo. Ô, mãe! É assim que chama mãe. Vou colocar na rézinha. Bom, gente, olha o quanto eu tô dentro dessa sacola. Oi, mãe. O meu menino. O quê? É que não tem buzina. Esse carro é... não tem buzina? Não. Sério? Porque o volante sai nele. Tudo bom? Como que você tá? Você tá bem? Deixa eu entrar aí. Deixa eu fechar aqui. Fecha o portão aí, mulher. Tá bonitinho. Você viu, ó. Eu comprei essa calça aqui de paraquedista. Eu acho que eu nem achei que eu mostrei pra rapaziada essa calça aqui ainda. É nervoso, dadidas. Mãe, trouxe um presentinho pra você. Eu espero que você goste. Sério? Nada mais, nada menos é... do que um iPhone. Mentira. Sem enrolação, sem nada, sem brincadeira. Mentira. Não é... não tem outro celular aí dentro. Tá lacrado. Tá lacrado. Não é que nem eu que eu fiz? Não. É de verdade, mãe. Mentira. É sério, mãe. Eu não precisava, filho. Não chora, não, mãe. É vermelho? É vermelho. Descada. Sério, não. Gostou? Não precisava, não. Gostou? Mesmo? Você merece, mãe. Se fosse pra mim, mãe, eu não compraria, sabe? Mas é pra você. É igual eu falei pros meninos. O iPhone quebrou. Se fosse comprar pra mim, eu não compraria. Mas é pra você. É igual pra mim. Eu também não compraria, porque eu sabia. Eu sei que é caro, mas tipo... Mas a gente faz de qualquer coisa pra um filho. Mas a gente precisava. Aquilo lá tava bom. Novinho esse aí, tá? Comprei ontem, correto. Fui lá no shopping. Não chora não, El. Abre ele. Você vê? Pega na mão. Pode abrir. Pode puxar a fitinha. Não dá, mãe. Nossa, que legal. Abre aí, abre aí. Já tinha aberto o iPhone? Não, não abriu o iPhone. Vai cair, cuidado. Vou aceitar, vou aceitar. Não chora não, mãe. Nossa, tô tão feita. Acho que eu tô mais tremendo do dia que eu virar bem. Nossa, que lindo. Vou colocar aqui, ó. Ai, que lindo. Meu Deus. Nossa, mãe. Olha que bonito. Gostou? De verdade? Que lindo. Parabéns, mãe. Você merece. Obrigada, filho. Você merece de verdade, mãe. Te amo. Eu tenho um pouco. Ai, menino. Terrível. Não sei nem se eu tô gravando direito. Cadê? Quem tá aí em casa aí? Então, Felipe. Felipe, a Tita? A Tita tá dormindo, pra variar. Não vai acordar ela. Não vai acordar ela. Vai vendo aí o celular, peraí. Meu Deus. Gente, toda vez que eu venho na casa da minha mãe, minha irmã tá dormindo, porque ela dorme muito tarde. E hoje é cedinho, tá ligado? Aqueguei cedo aqui. Olha que da hora. O pai pendurou o bike aqui no corredor. Tita macaca. Vai ver o presente que eu dei pra mãe. Vai lá ver. Agora. Vai lá. Vem, vem, vem. Senão eu vou te acordar jogar água no C. Vai lá ver. Se eu não usar o celular da mãe pra gravar TikTok, Instagram, vai ver o novo celular dela. Vai lá ver logo, para... Ela acabou de acordar. Vai, Tita, vai. Vai ali. Felipe. Oi. Tá jogando já, moleque? Eu tô, velho. Essas horas? Eu tô. Nossa. Ó, rapaziada, esse setup que fui eu que dei aí pro meu irmão. Ficou da hora. Felipe, curtiu? Ó, valeu, hein. É muito bom o PC. Vai lá ver o celular que eu dei pra mãe. Cilarão. Tá atrapalhando o jogo, você? Tá, né? Tá, tá, né? Olha, Felipe. Se liga nesse celular aqui. É, com dó de ligar. Liga, liga. Já arranca. Tem que tirar os plastiquinhos. Ih, tem que colocar película. Deixa eu girar. Olha o teu filho. Olha o meu vídeo. Olha aqui. Olha. Olha a caixinha, esse celular. Me dá a caixinha. É bonito, né? É bonito. Olha, Felipe. Olha, você tava acordando na hora que eu cheguei lá. Ah, é. Eu acho que ela ouviu você. Se não, você já ia fazer... Ligou? Olha, ligou, filho. Ai, que lindo. Esse aqui, mãe, é melhor que o seu, porque ele tem 128 GB. Ah, é verdade. Tem mais, nossa. Tinha mais GB. Só que o seu é o... Aquele G3 câmera. É o Pro. O iPhone 11 Pro. Esse aqui é o iPhone... Ai, nem tem que usar, mas tá ótimo. É, esse aqui é o 11 e o outro é o 11 Pro. Ai, filho, eu não precisava. Gostou? Tô muito feliz. Agora você tem que fazer todas aquelas paragandais, sabe? O iPhone, aí eu vou deixar você fazendo. Gostou, mãe? Nossa, tô muito feliz, Felipe. Obrigada. Nada. Não precisava, né? Da hora, né, Felipão? Da hora. Parabéns. Ele é um bom irmão, né? É. Ele tem matura pra ele. Bate. Gostou, né? Parabéns. Parabéns, a gente merece muito mais sempre te fazer isso e sempre vou falar. Eu te amo. Eu sou o melhor filho. Não desmerecer dos outros. Eu estou pra vocês. Sim, sou o melhor filho. Ah, só porque eu não tenho dinheiro trabalhando. Ah, você também fica jogando. Eu ficava jogando, na sua época eu ficava soltando pipa na rua, enfim. Verdade. E hoje eu faço o quê? Vídeo de pipa, porque eu sou bom nisso aí. Por que você não faz vídeo de jogo, já que você é bom no jogo? Não. 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 Olha a Margarida que apareceu. Olha aqui. Que lindo. Você viu que lindo, filho? Perfeito. Gostou? Vai conseguir gravar com o celular da mãe de novo? Agora... Nossa, a Letícia pipou. Quem sentiu mais falta? Foi ela? Foi ela o cupinzona de celular. Interesseirinha do celularzinho. Não, porque eu quero um monte de coisa. É japonês. A minha irmã, ela é uma tiktoker, tá ligado? Sabe aquelas pessoas que é muito bom tiktoker pra aquelas dancinhas aí? Tá ligado? Aí ela pegava o celular da minha mãe que era bom pra gravar e postava lá no celular da minha mãe o tiktok dela. E quando a minha mãe me deu o celular, a minha irmã me ligou do celular dela e falou assim... É que a mãe te deu o celular, blá blá blá. Aí, ó. Ai, mas esse é meu. Não, mas eu fiquei brava. Não, não, eu fiquei brava. Tipo assim, eu fiquei... Como assim? Aí, tipo assim... Porque quando quebrou o seu celular e a mãe te deu... Não mexe com o seu celular, não, mas é necessário. É, vai. Vai voar o celular. Eu queria fazer um monte de coisa, gravar tipo boas coisas. Tipo, eu queria fazer um challenge, mas a minha câmera meio ruim, tipo ela meio escura. Aí eu falei... Não dá mais. Porque piora. Ah, mas você vai ter que fazer tudo aí agora. Não, não tem. Isso é de menos. Vai fazendo. Enquanto minha mãe vai resolver um negócio aqui no celular, ligando ele... Eu quero ver o Piquito. Quem aí do meu canal tá com saudade do Periquitube? Oi, Piquito. Deixa eu pegar ele aqui. Ele é meio bravo quando tá na gaiola, ó. Mas depois que ele sai da gaiola, ele é mais de boa. Vou tentar pegar ele aqui. Ó, você joga ele pra cá e pega ele na mão. Vem, Piquitinho. Vem, Piquito. Oi, bebê. A gente conversa, ó. Viu, gente? Não voa, Piquito. Você não sabe voar, não, doido. Tá maluco? Vem pra cá. Eu tô estressando ele. Não tô estressando ninguém. Oi, Piquito. Tava com saudade das câmeras? Fica de pé aí. Ele é bem cuidado aqui. Ele gosta de ficar aqui, né? Né? Ele canta. Ele canta, ele pia. Piquito, seguinte. Você tá gostando de ficar aqui na casa da mãe? Ou você, você sim, quer ir pra casa? Ele gosta de mim, ó. Viu? Não foda de você, mas eu não gosto de ficar aqui. Só visita. Não, não. Piquito, um pio, você quer ir pra casa do Léo? Viu? 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 Vem, vem, vem. Olha que Piquito bonitinho. Ele cresceu? Não, ele cresceu, gente. Ele ficava assim, ó. Olha que Piquito bonitinho. Vai fazer cocô em mim, ó. Eu não sei, seu malandrinho. Bica aí. Ele não bica aí, ele ama. Você abandonou ele? Não, tá aqui. E você? Por causa da reforma do quarto. Misericórdia. Eu deixei ele na casa da minha mãe, gente. Desde a época que eu tava viajando. E depois teve a reforma do quarto e eu não consegui deixar ele lá. Agora é. Agora você pode voltar pra sua coisinha, hein? Agora você compra outro. Não, esse aqui é meu filhão. Filhãozão. Seu gotô! Delicioso. E ele gosta muito de espelho. Vem cá, Piquito. Piquitinho. Olha o seu espelho ali. Ah, gente. Eu tô matando a saudade do Piquito e isso aqui eu faço sempre fora das câmeras, tá ligado? Aí eu já tô mostrando pra vocês. De quando eu venho na casa da minha mãe, eu sempre brinco com ele um pouquinho. E tá vendo? Tipo assim, ele sente saudade minha, porque eu peguei ele bem filhotinho. Então até quando minha mãe... Na verdade, mãe, quando eu coloco o vídeo meu no YouTube aí, ele ouve a minha voz, ele começa a piar. Festa. Não, ele começa a piar, tipo, ele ouve a minha voz, ele pia. Viu? Quando eu faço isso, a gente se conversa. Ele tá olhando a casinha, ele quer pular, ó. Casinha, 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 casinha. Ó, ó. É que hoje tá um tempo feio, mas ele fica lá fora também. Tô com solzinho. É, você acabou de amanhecer o dia. Aí, ó, tem um espelhinho lá pra ele lá dentro. Ele é muito vaidoso. Ele fica na frente do espelho e fica mexendo aquele sininho ali pra ele brincar, desestressar. Aguinha, comidinha. Meu irmão é defensor dos animais, né, Felipe? Você gosta de gato, cachorro, papagaio, periquito. Ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo. Eu tenho esse dele. Tá tudo aí. Cachorro aqui dentro. Conseguiu, mãe? Na verdade, a Letícia tava querendo me sabotar. Ela tá colocando dela? Porque o iPhone dela deu uma mensagem. Ah, e ela queria colocar aqui. Ah, que safadinha. Porque esses iPhone novos, rapaziada, com Bluetooth, alguma coisa do tipo que tem dentro do iPhone, não sei o que é, ele configura o iPhone antigo com o iPhone novo. Aí minha irmã já tava querendo passar o iPhone dela pro celular da mãe. Porque, mano, passa até os aplicativos, velho. Bagulho é, tipo, instantâneo. Não fazer nada mais. Às vezes, antes era ruim. Tinha que ficar colocando tudo, baixando o aplicativo. É, como eu tinha um Android antes... É, agora vai ter que fazer isso? É, aí o que acontece? Tava tudo ali e tinha que fazer. Uhum. Agora eu tenho que fazer tudo de novo. E essa espertinha... Tá, sorrisinho. Apareceu o negocinho. Apareceu o negocinho aqui, né? Letícia, sabia que você é muito igualzinha a mãe? Até a testa. Ah, não fala testa, eu odeio a minha testa. Eu também odeio a minha testa. Ela é muito grande. Vamos ver a Nika. A Nika tá aqui ou ela fugiu? Tá ali. Nika! Nika! Olha o bebezinho! Vem aqui, bebê! Eu também tenho essa brilhantinha aqui, ó. Como você tá? Uxi! Tá meio acanhadinha. Bota pra cá. Ela tá grávida. Ela tá grávida? Ela tá grávida. Por isso que ela tá assim? Ela é sempre cachorro louco? Ela foge com os bichos... Né? Traça, ó. Ô, Nika, você é só vagabundinha. Você tá fugindo. Vem cá, vem. Não vou brigar com você, não. Vem. Vem aqui. Não vou brigar com você, não. Aqui, ó. Vem. Tamanhosa, ó. Vem, beijo. Aí. Viu? Vem, beijo, ó. Eu vou te dar mais calzinhos. Ó, tamanho do peito. Ah, Nika, você tá saindo de rolê e voltando grávida aí. Sabia que tá de quarentena, não? Não pode rolê, ô. Não pode sair de rolêzão, não? Só periguetinha. Só focafundinha. Gostou roxinha. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ela tá voltando pra casinha. Normalmente, quando eu brinco assim com ela, ela começa a correr em volta do carro e isso pula no sofá e tudo mais. Bom, gente. É, isso aqui foi uma visita pra minha mãe com mega presente do iPhone. Já tá ali, ó. Tentando conectar as coisas. É, muita gente me pergunta como que é aqui na casa da minha mãe. Porque, vocês sabem, moro lá com os meninos. E eu não gravo muito quando eu venho pra cá. Eu venho mais sinal de semana e eu, tipo, esqueço a câmera, tá ligado? Eu não costumo gravar muito aqui porque eu gosto de passar um tempo com a minha família sem gravar. Aí, todo mundo pergunta como que é quando eu venho pra cá, o que que eu faço. Então, eu brinco com periquito, brinco com a minha irmã, brinco com o irmão, jogo jogo com o meu irmão. Irrita minha irmã, brinco com a cachorra. Acorda ela. Acorda. Né? Só quem segue no Instagram sabe, né, Letícia? Fala pro povo, me segue lá no Instagram. Gente, segue aí, que tá aparecendo aqui. Então, vamos lá, segue aí. Segue aí. Eu sei falar direito, eu tô muito com sono ainda. Não, mas é... Mano, quem tá perdendo os conteúdos que eu faço fora do YouTube é lá no Instagram. Mano, o primeiro link na descrição do vídeo já vai tá aparecendo no meu Instagram. Segue lá, porque quando eu venho aqui na casa da minha mãe e essa bebonitona tá dormindo... Agora, sem mentir. Agora, fala vocês dois juntos. O que que eu faço? Você acorda ela. Não, mas... Com água e tudo mais. Não, eu assusto, jogo água. Sem dó, né, Tita? Bato na testa. Bato na testa, dormindo. Às vezes eu não acordo, sabia? É, bota dormir. Às vezes, eu falo. Aí... Eu falo, mas eu não acordei. Aí eu faço o quê? Jogo água e ela acorda depois. Mano, vamos fazer um presente? Eu vou deixar meu vídeo por aqui, então, ó. Ai, não tem nada, mano. Não precisa nada, viu? Você é muito bonitinho. É, Samé. Te amo, tá? Também te amo. Rapazada, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa mega surpresa pra minha mãe, deixem muito seu like. Se inscrevam no canal se você não for inscrito. E, mano, se vocês gostam de vídeo longo, assim, tipo de dois dias por aí, deixa nos comentários, mano. Eu costumo gravar mais assim pra vocês, fechou? Então é isso. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.